Dezenas de casas e apartamentos foram invadidos pela fumaça de uma queimada hoje no Distrito Federal. Por lá já são quase 130 dias sem chuva. A gente sabe que nessa época do ano as queimadas são cada vez mais frequentes. Inclusive no Brasil quase 3 milhões de hectares foram consumidos pelas chamas nos 7 primeiros meses do ano, segundo o MapBiomas. Essa é uma área do tamanho do Acre. Se compararmos com o ano passado foi registrada uma queda de 2%, mesmo assim é um número que preocupa. E para entender melhor qual o impacto de tanta fumaça para a nossa saúde, nós convidamos o pneumologista Dr. Gleison Marinho Guimarães. Dr. Gleison, seja muito bem-vindo, boa tarde. Qual é o sinal de alerta para a nossa saúde nesse período de seca e de muita queimada? Esse período de seca em que as queimadas acabam acontecendo mais, seja por causa das maiores temperaturas, seja por causa da própria umidade do ar um pouco mais baixa, tudo isso vai favorecer. E aí até mesmo por conta das questões dos próprios incêndios provocados, crime ambiental, poderão gerar manifestações respiratórias muito frequentes. Então, naquelas pessoas que principalmente estão mais próximas das áreas que sofrem com as queimadas, a gente vai ter mais repercussão clínica, principalmente nos idosos, acima de 65 anos, e nas crianças menores de 5 anos. A gente vai observar bastante queixo com relação à mucosa nasal, então mais ressecada, ardência de cavidade oral, dor de garganta, incômodo no nariz, tosse, às vezes sensação de falta de ar e desconforto respiratório, sem contar com mais cansaço, menos disposição por conta dessa poluição que muitas vezes pode tomar conta. E por isso a gente tem que ter uma série de regras, né, para que nos protejamos nesse período de maior risco de queimadas e exposição. Doutor Gleison, boa tarde. Doutor Gleison, além da fumaça provocada pelas queimadas, como nós estamos mostrando, essa fumaça provoca o mesmo impacto no ser humano, na saúde do ser humano, do que, por exemplo, a fumaça das grandes cidades brasileiras. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma quantidade enorme de ônibus movidos a diesel. E segundo os seus colegas aqui da USP, diz que eles são os maiores vilões aqui da poluição do ar nessa cidade. Então, pergunto, o impacto é o mesmo ou, dada a origem diferente dessa fumaça, o impacto também não é o mesmo? Então, na verdade, a fumaça residual da queima de biomassa, que é o que vai acontecer com as queimadas, ela vai gerar uma série de materiais particulados que atingem micras de diâmetro. Então, menores de 2,5, 3 micra. Isso é importante porque essas substâncias particuladas, elas podem atingir até mesmo os alvéolos pulmonares, né? Então, a gente tem o gás monóxido de carbono, que tem alta avidez pela oximoglobina, então ela compete com o oxigênio. Ela também tem a fuligem e outros materiais tóxicos que, de certa forma, funcionam da mesma forma como o material da poluição ambiental das grandes cidades. Então, o mais importante é que a gente não tenha, além do que a gente já é obrigado a conviver, que são esses materiais particulados dos carros, do diesel e dos combustíveis fósseis, de uma certa forma. A queima da biomassa é muito importante e, nessa época, chama bastante atenção os efeitos deletérios à saúde. Doutor, mas o problema está aí, né? Como a gente vê nas imagens. O que a gente pode fazer para, pelo menos, tentar se proteger, hein? Então, primeiro de tudo, uma medida simples que a gente acabou treinando bastante durante a pandemia é a utilização das máscaras, que, de certa forma, podem ajudar. A gente vai perceber, no final do dia, um pouquinho mais de fuligem e uma máscara um pouco mais escura nessa área de respiração, que acaba protegendo pelo osso da máscara. Segunda coisa, se vocês tiverem ambientes fechados na sua casa ou no trabalho, que, realmente, você as mantenha, né? O ideal é que mantenha fechados esses ambientes, mas também tenha cuidado com a umidade do ambiente. Então, é melhor que a gente use vaporizadores, umidificadores ou mesmo uma toalha molhada ou uma bacia de água no canto do quarto ou da sala, o que também vai favorecer e vai ajudar a diminuir esse impacto dessas substâncias nocivas que estão aí particuladas o tempo inteiro e a gente vai ter respiração. Vai poder respirá-las. De certa forma, também é importante evitar a exposição, por exemplo, com atividade física nesses horários em que a umidade do ar ainda está um pouco mais reduzida, por exemplo, de 10, 12 e até as 16 horas. Então, a prática da atividade física também deve ser adiada ou antecipada, fugindo desses horários de meio-dia às 16 horas. Então, são algumas medidas simples, mas que podem, sim, ajudar, como, por exemplo, também a hidratação maior. Então, uma boa hidratação é em torno de 2 a 3 litros de líquido por dia. Também a higiene e a lavagem e a hidratação da mucosa nasal e da mucosa ocular também podem reduzir os sintomas de ardência nasal, ardência ocular, que são muito comuns nesses casos de, principalmente, maior proximidade das queimadas. Lembrando que pessoas que estão mais distantes também poderão sofrer com as queimadas. A gente tem visto algumas cidades sendo invadidas por nuvens de poeira por conta de queimadas no Pantanal ou mesmo na Amazônia. Agora, doutor Gleice, as medidas que o senhor acabou de explicar para a gente, foi interessante, mas elas são apenas pariativas, né? Haja vista que a gente não consegue diminuir essa poluição, especialmente das cidades. Das queimadas ainda a gente tenta, estão brigando aqui para que não queime mais nada no país, nem arrebente com o resto que a gente tem da natureza. Mas das cidades, a gente não tem como escapar delas, pelo menos por enquanto, enquanto não vier o chamado carro elétrico. Então, essas medidas são mais pariativas do que protetivas? Perfeito. As medidas são pariativas, infelizmente. Então, por isso a gente vê uma busca por medidas que podem ser mais resolutivas, principalmente com medidas simples, como o maior plantio de árvores, que vão ajudar, sim, a qualificar o ar que a gente respira nos grandes centros urbanos. Mas enquanto a gente não tiver uma política mais forte de vigilância com relação à emissão de gases poluentes, gases do efeito estufa, principalmente, a gente vai sofrer, sim, com os danos da poluição ambiental. E quem vai sofrer mais? As crianças menores, os idosos e aqueles indivíduos que já têm asma, bronquite crônica, enfisema ou doenças cardíacas. Então, é, sim, uma lástima e a gente precisa olhar com mais atenção para essa população que sofre, principalmente nessa época do ano. É, se conscientizar, né, doutor? Principalmente nesse período de seca, né? Qualquer bituca de cigarro pode desencadear um incêndio grave. Doutor, esse tipo de fumaça pode fazer com que apareçam novas doenças, como, por exemplo, uma alergia respiratória? Sim. Quanto mais poluição ambiental, maior é o risco de desenvolvermos fenômenos alérgicos, né? Então, os fenômenos alérgicos, de certa forma, poderão ser, sim, desencadeados por conta de poluição ambiental, por conta de qualidade do ar inadequada. Então, a gente entende que a alergia respiratória vai ser muito mais comum nas cidades mais poluídas, em que a poluição do ar é mais importante do que comparando aquelas cidades que acabam por conta de uma menor densidade populacional e um menor risco de poluição, se a gente comparar, a gente vê, sim, uma diferença importante nesse caso. É, vale o alerta. Obrigada pela orientação, doutor. Que a gente tenha menos queimadas, ficamos nessas torcidas, pelo menos, né? Doutor Gleison, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado a vocês.